Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB! E o canal FOB hoje vai para BH para falar com o Rodrigo Totti, do Canaril Totti. Fala, Rodrigão, como é que você vai? Bom dia, Bruno. Tranquilo? Tudo certo, tudo beleza. Rodrigão, deixa eu te perguntar. Você tem um canaril, é isso? Mas você tem raças de porte. Perfeito. Porte, Gloucester, Lisarge e York agora. Quantos casais você tem atualmente, Rodrigo? A pretensão é de formar 20 casais de Lisarges, 20 de Gloucester e 6 de York. A gente tem difundido bastante a criação de canário de cor. O canário de cor foi o que inicia a história da criação da ornitologia aqui no Brasil. Os canários de porte sempre me fascinaram muito, por eles terem tantas peculiaridades, serem tão diferentes. Então, em relação ao canário de porte e cor, a principal característica que eu vejo nesses meus quase 10 anos de caracultura é a paciência. O canário de cor é uma coisa mais espontânea, mais rápida, o manejo é teoricamente mais simples. E porte requer alguns cuidados, como inclusão de ama seca, limpagem muito bem da cloaca do canário e seleção genética. Isso é um precedido. Mas eu acho que a principal característica é a paciência. Eu sempre imaginei, porque no canário de cor você tem ali uma ciência melânica, mas enfim, toda uma ciência para você que você faz. Mais um estudo assim, né? Sim, sim, um estudo muito aprofundado. Como é que você faz a seleção genética dos seus canários? Como é que funciona isso para um canário de porte, Rodrigo? Então, quem me conhece sabe o tanto que eu sou criterioso e estudioso. Eu foco sempre em qualidade e não em quantidade. Então, é melhor que você forme 5, 10 casais com alto padrão genético do que você formar 50 casais que não vai te dar retorno a nível de competição. Porque o que acaba sendo o foco de todo criador sério é o nível competitivo, né? Sim. Então, essa que eu acho que é a principal característica, seleção genética. E nesses 10 anos de criação, você deve ter uma grande história com campeonatos e concursos. Então, eu já tomei várias puxões de orelhas, porque eu sempre ficava escondido, né? Assim, por não participar muito de torneio. Porque eu sempre achava que tinha que melhorar, melhorar, melhorar. Vendo, por exemplo, alguns criadores como Bissoli, Olof, David Júnior, Carlinhos Sorocabo, um alto padrão. Até que eu chegou um ponto e comecei a participar nos últimos dias de 2015 para cá. Eu comecei no Regional, ficando em terceiro lugar geral, vice-campeão. E ano passado, eu fui o criador com o maior número de canários de cima de 90 pontos. Aqui no nosso torneio do Vale do Aço, né? Do CCVA. E agora chegou a hora de participar do Brasileiro. Cheguei de tomar colchão de orelha. Que legal. Será muito bem-vindo aqui. Vai ser muito legal. Obrigado. Rodrigo, me diz uma coisa. Como é que funciona a alimentação do canário de pote? Porque a gente sabe que os standards desses canários, eles requerem ali uma condição física bióptica, né? O canário tem que ter uma postura correta, um formato de corpo correto. Como é que funciona a alimentação desses canários? Tem que ser bem balanceada, bem criteriosa. Menos é mais no canário de pote. Não adianta você querer... Ele vai perder as principais características, no caso do glos, que é a forma, a tulisade. Ele pode perder a cor de fundo, que é extremamente penalizado. E na época de reprodução, o canário não reproduz. Então, tem que ser bem balanceado mesmo. E evitar receitas milagrosas que não existem. É farinhada de alto padrão mesmo. Semente bem selecionada. Água filtrada. Não tem mistério. E banho de sol, né? Que é importante. E, por exemplo, assim... Época de reprodução, você faz algum aumento de nível proteico na alimentação deles? Pouco. Bem pouco. Através da perila somente. Não sou muito adepto de, por exemplo, de suplemento para poder melhorar a performance em reprodução. O canário, quando ele é bom, ele é bom e... Vou nessa tese porque acaba mascarando um problema genético que o canário pode ter, entendeu? E tem algum tipo de alimentação que você não utilize? Por exemplo, algo com uma quantidade de gordura muito grande por engordar o canário e perder a... Não utilizo gordura. Não utilizo gordura. A gordura natural mesmo da semente e a própria farinhada já tem um nível... É já extremamente balanceado. Farinhada industrializada, né, Rodrigo? Você não enriquece ela com nada. Não, eu enriqueço às vezes, quando eu vejo o canário que está um pouco debilitado, com o ovo cozido. Perfeito. E umedeço às vezes com suco de couve. Suco de couve? Suco de couve. Também na farinhada? Na farinhada. E o manejo desse... Você cria todos eles juntos? Juntos. No mesmo espaço? No mesmo ambiente. É muito diferente o manejo de raça para raça? Isso modifica muito? Muito, muito diferente. Muito diferente. Eu creio que os lizards, como é um canário de desenho, a principal característica deles é não perder o foco na alimentação, porque é extremamente penalizado com a cor de fundo. E o foco de todo criador de lizards é o desenho de dorsal. Então, a gente quer manter esse trato deles, evita sementes ao máximo, uma vez por semana. No canário de vermelhos, por exemplo, se requer um trato melhor ainda, na época de competição, eu coloco o sol para poder melhorar a oxidação da parte dele, mas chega um momento que tem que ficar no pelumbre mesmo, para não perder a cor de fundo dos vermelhos. E os Glossens não tem muito mistério. Glossens é um bichinho muito... É minha paixão, vai. Glossens é minha paixão. Não tem muito mistério. Ah, mas eu ouvi de um criador de Glossens que a gaiola tem que ser diferente. Por exemplo, a comida não pode ficar fora da gaiola, próximo de campeonato, para ele não bagunçar o topete. Isso confere, Rodrigo? Confere, mas isso também é um pouco de mito. Né? Porque se você tiver a abertura ideal para poder alimentar, é melhor que você colocar alimentar a boa ração dentro da própria gaiola, porque a sujeira vai ser maior. Eu vejo isso como um pouco de mito, mas procede sim essa informação. Você falou que tem uma grande diferença aí de manejo entre as espécies e entre as raças. Sim, tem. Também tem uma diferença de reprodução? Tem. Tem. Tem uma lisagem, ele é mais simples na reprodução. Cria muito bem. O Gloster, não. O Gloster, você tem que fazer uma limpeza de cloaca interessante. Às vezes, nas fêmeas, aparar o rabo para ter uma performance melhor no acasalamento. E uma coisa que eu notei nos últimos três anos, que eu acho interessante falar assim, eu coloco banho com frequência para minhas aves. Isso eu tenho observado que vem melhorando e melhorando a cada ano. Ou seja, aqui no nosso Canario, as aves tomam banho no mínimo três vezes por semana. Com isso, eu não tenho histórico de cisto de pena. Não sei se tem correlação, mas melhorou muito em relação a isso aí. E eu não uso nada para proteger contra parasitários. Então, banho natural, eu tenho tido um bom resultado com isso. É mais trabalhoso? É. Mas eu vejo as aves com maior predisposição. E não ficam gordas. Poxa, isso em todas as aves? Em todas as raças? Em todas as aves. Que legal. Em todas as aves. Todas elas têm um número de posturas parecido? Tem. Tem um número de posturas parecido. Eu, por exemplo, não deixo extrapolar três posturas cada tempo. É o limite para mim. Até porque eu tenho aves aqui em 2013, 2014, que ainda estão produzindo. Que legal. Então, é uma coisa também que eu observo. É duas a três posturas no máximo e preservar a saúde das aves também. Não vou até o limite, igual muitos fazem. Que legal. E você falou da utilização de ama seca. Você usa ela em todas as aves que você cria? Eu vou... Pelo que eu venho aprendendo com o Clube de Criadores de York, é nos Yorks. Os Yorks precisam. Não tem como fugir. Gloster eu nunca usei. E Lizard eu nunca usei. Agora, para os Yorks eu vou ter que usar. Você disse que está começando agora a sua criação de York, né? De York. Virou um amor agora. Virou uma paixão. Muito diferente também do Gloster? Totalmente diferente do Gloster. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem diferente. São canários mais imponentes. É um soldadão mesmo, né? A gente fala de soldado. Então tem que ter uma caixa muito boa. Um corpo bem esgueio. O comprimento é muito importante. É muito interessante. E as galolas são diferentes para essas espécies de canários? Porque você precisa, por exemplo, no York, ter essa questão da postura ali, né? A questão do... Isso. A posição de... Tem posição, sim. O concurso tem que ser casalado tipo túnel, né? E a posição do poleiro é muito importante. Para os Lizard, nem tanto. As argentinas, as mineirinhas que a gente usa aqui, é muito boas. E para o Gloster, as seis comedores é mais que perfeito. Não tem mistério. Só os Yorks, sim. Épo de competição. Gaiola de túnel. Para a posição do poleiro. E menor, melhor. Certo. E como é que é o treinamento para essa questão da posição, Rodrigo? Ah, eles já nascem com esse instinto, né? Então é questão mais de posicionamento de poleiro mesmo. Coloca o poleiro na posição certa, a gaiola mais baixinha. E ele aprimora com o tempo. Rodrigo, aí em BH você tem um predomínio de canários também, de criação de canários, né? Sim. Sim. Cor e porte ficam juntos em número? Não. Como é que funciona? Eu acho que em lugar nenhum, no país. Em lugar nenhum, a cor supera, né? A cor é predominante. Mas o público de porte tem aumentado, assim, hoje eu faço parte do CCVA, União de Criadores de Canários do Vale do Aço, no qual eu sou diretor de porte. Então eu tenho difundido muito e o nosso clube aumentou, assim, de forma exponencial o número de criadores de porte. Já falo que ano que vem eu vou ter muito trabalho. Que legal. E você sempre criou porte? Sempre criei porte. Sempre paixão foi por porte. Graças ao ex-presidente do clube, o Moreira, que eu tenho uma admiração e foi meu mentor, assim, né? A gente sempre competiu ano após ano. Esse ano ele deu uma parada, por razões pessoais, mas quando ele me apresentou o Gloucester, aí depois a habilidade, aí não consegui ter outros olhos contados. A tendência minha é ter mais árvores de porte. Ano que vem eu pretendo criar border e crest. Ah, dá uma expandida no negócio. É. São aves difíceis, Manejo. São aves difíceis. Se você pudesse dar uma dica para um criador que está estreando agora, que está iniciando a criação e que também se apaixonou aí por um Gloucester, por um Giber, enfim, o que que você falaria para essa pessoa, Rodrigo? Ter paciência. Acho que é a alma de todo canario, é a paciência, é a maior virtude. E fazer seleção genética. A regrinha simples que eu uso aqui para o pessoal é que menos é mais. Tenha menos aves, mas com qualidade. O resultado é surpreendente. Do que você ter muitas aves e que são aves que não têm alto valor genético. Então, não adianta. Porque o nível de competição é muito alto. É muito alto. E não adianta o criador querer fugir dessa característica de competição, porque um dia você vai ter que ser avaliado. Sim. Então, e a avaliação é nos concursos da FOB, seja regional, seja brasileiro. E o mais bacana disso tudo é fazer novos amigos. É que a agricultura fornece essa oportunidade de fazer novos amigos e aprender sempre. E onde é que eu encontro uma matriz de qualidade? Como é que eu vou começar a criar agora? Como é que eu compro uma matriz de qualidade? Como é que eu sei que essa matriz é realmente uma matriz de qualidade? Porque eu não estou comprando gato por lebre ali. Por criadores sérios. O criador sério vai ser muito específico com você. Você quer a ave para quê? Você quer a ave para concurso ou você quer a ave por ter? Porque a ave de concurso é selecionada. Ela tem um alto valor genético. É um trabalho do criador, né? Então, assim, tem criadores que prezam muito por isso. E a ética é uma das coisas do nosso Canario, é isso. É ética, respeito e transparência. O que você busca? Você busca a ave para poder melhorar o seu plantel? Então, aqui no Canario, o Tote tem. No Bissoli tem. No Roloff tem. David Junior. Eu tenho o prazer de falar o nome desses caras, porque são referências para a gente. Eu sei que você tem uma seriedade na criação, né? Acho que isso... Com certeza. Tem que ter. Tem tudo na vida, na verdade. Mas como o foco é a Fobel Canario, tem que ter essa transparência, porque acaba que você vai fazer uma única venda, por exemplo, vai ser aquela única venda e o seu nome não vai ser mais prestigiado no meio dos criadores. Então, faça poucas vendas, mas faça com transparência, com ética, com respeito, informando ao seu futuro cliente, que vai acabar virando amigo, que vai tirar dúvidas com você. Olha, essa ave é assim. E ajudar no manejo da formação de casais, né? Porque não adianta ter boas aves, não saber fazer o manejo dos casais também. Rodrigo, a gente tem perguntado muito aqui, tem tido respostas muito divertidas, se os criadores têm algum tipo de superstição. Você tem algum tipo de superstição na sua criação, Rodrigo? Por incrível que pareça, eu não tenho superstição. Não tenho superstição. A receita é muito simples. Se você tem genética, tem alimentação bacana durante todo o ano do seu manejo, tem resultado, não tem superstição. E uma coisa que eu vim aprendendo ano após ano, a minha superstição vai, vamos entrar no jogo, é ter paciência. Eu ia falar da paciência agora. A paciência é uma virtude, né? Mais que uma virtude, não tem como. Na criação, a gente sabe que a paciência é uma virtude. O que eu recebo de mensagens? Professor Tote, está na hora de juntar os canários? Ah, os bichos estão cantando muito, está quente. Calma, está frio. Calma. Aí o resultado é bacana. É, a gente sabe que a paciência realmente é uma virtude grande aí na criação. Não tem como. Para o professor, esperar resultado com seis meses de criação é impossível. É, a gente estudou muito isso, além dessas pessoas que eu ensinei, principalmente no Lizardi, é o professor Tito e o Cachoga, e o próprio Moreira, que olha, espera, esquentou, junta, não vai ter rodada de ovo branco. É interessante demais, é muito bacana. E a sua criação, ela também é hereditária? Os seus pais criavam, os seus avós, de onde vem isso? Ah, começou com o meu avô, né? Começou com o meu avô, isso na década de 70, 80. Em 90, no comecinho de 2000 ele parou, por razões de saúde. Meu pai sempre teve os famosos pedurinhos. A gente sempre começa com os pedurinhos, né? Aí eu já tive sempre aquele sonho a nível de competição. Então, já comecei logo de cara com o Lizardi, com o Gloster, e difícil de eu largar essa raça. Muito difícil. Rodrigão, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma curiosidade que você faça no seu plantel? Alguma coisa interessante que você falou, que a gente batalha muito contra aqui, são essas informações de internet, né? A internet, ela veio, ela é muito boa. Você encontra coisas incríveis na internet. Tem canais aí maravilhosos no YouTube, que falam com seriedade, né? A gente entrevistou o Andrei Naves outro dia aqui. Ele é um canal, ele é uma pessoa estudiosa, você também é uma pessoa estudiosa, que vai ter informações ali bacanas, né? Mas tem muita coisa aí que é mito na internet. E a gente escuta histórias aqui muito interessantes de criadores, já criadores experientes, que vão tentar uma dessas aventuras e acabam ali prejudicando bastante o plantel. Você tem alguma dica, alguma coisa que você faça no seu plantel? Se você já viu algum trato bizarro, contar pra gente alguma curiosidade. Olha, a gente já ouviu muita coisa, infelizmente. A internet é uma baita de uma ferramenta, uma baita de uma ferramenta. Mas tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Não tem como na caricultura reinventar a roda. Não existe fórmula mágica. A fórmula é aves de qualidade, manejo e paciência. Não tem a fórmula Shazam, que vai descer um raio no seu canario e vai virar estrela de um dia pra outro. Não, é paciência, ano pós ano, ano pós ano, galgando, melhorar o seu plantel, trazendo aves de formas esporádicas, mas que aves que chegam e vai agregar valor genético no seu canario. Porque a receita do bolo é muito simples. Trouxe aves sérias de criador sério pra poder melhorar a sua genética e abrir um pouco o sangue. Não tem mistério, o resultado vem mesmo. E você abriu a nossa entrevista falando de uma outra virtude, que eu sei que também é uma grande virtude do criador, que é o estudo, o conhecimento. Você falou que sou um cara muito estudioso. E isso a gente percebe o progresso de criadores que estudam, que se dedicam ali a conhecerem e aprenderem. A gente sabe também que na orientologia o estudo nunca é demais. Você está sempre aprendendo mais. E pra quem está ouvindo a nossa entrevista aqui, o Rodrigo disse que tem 10 anos de criação e eu tenho certeza que ele se considera um criador jovem ainda. Muito jovem, perto das estrelas eu não sou nada ainda. Tem muita coisa a aprender ainda. Muita, muita coisa a aprender. Rodrigo, passando tudo isso, o Canal Fobre vai visitar aí pessoalmente o seu criador. Vai ser uma honra. A gente vai tomar um cafezinho, um queijo mineiro com você. E o famoso pão de queijo que não pode faltar nunca. Rodrigo, obrigado pela sua simpatia, obrigado por ter aberto a sua casa. E parabéns pelo seu trabalho no Canario Tote, parabéns mesmo. Espero que a gente possa se conhecer um dia e tomar aquele cafezinho. Com certeza, serão muito bem-vindos. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela sua atenção. Mais vindo, bom dia. Obrigado, bom dia pra você. Obrigado. E o Canal Fobre continua trazendo pra você todo o conhecimento e informação do mundo da ornitologia. Se você gostou, assista os nossos vídeos anteriores, curta a nossa página, compartilhe quantas vezes quiser e vem com a gente nesse voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto